Só o que eu peço é uma reação de você Fica parada e ele não vai resolver Olhando pra esse eterno que é todo branco Puxa, sabe o que é Bombardiaram com o veneno daquelas palavras Você ficou ali olhando aquelas caras macabras Talvez sejam fantasmas do seu coração Ou não Não sei se vão abrir fendas no seu teto Nossa janela é uma visão para o céu aberto Vamos sair e pensar a ser por ti Agora Reage, reage, reage Reage, reage, reage Reage uma vez Vamos uma vez Vamos uma vez 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 Um Uma vez